Olha, as coisas eu não dou mil por cento, mil por cento, então eu falo porque eu sei que dá certo, e ele fala assim, esse negócio dá certo, dá certo, é mágica, porque mágica é ilusão, isso é que dá certo, dá certo. Eu fui uma pessoa, cheguei em um ponto, e o álbum, o álbum, eu não vou, esse tipo de testemunho, ele não edifica, mas só para ter uma ideia, o álbum me deixou em uma situação que eu fiquei só com calção descalço na rua, e o solano quente fez uma jornada desfiada, e um dia eu passei na frente de uma igreja, de tarde, era o culto das irmãs de tarde, e eu fui passando, e uma irmã que estava na porta, e eu falei assim, olha Jó, Deus tem um projeto na sua vida, você precisa aceitá-lo, eu aceitei, mas saí, mas eu fiz um compromisso com Deus, às vezes eu levanto, a mão e vou embora, mas para Deus foi um compromisso, ele leva a sério a minha atitude, quando eu aceitei Jesus, as coisas foram mudando, 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 eu quero contar um vídeo, muito rapidinho, para edificação dos irmãos, você não pode sair da igreja, aceitei Jesus, casei, minha esposa grávida, e eu fui embora na casa do sogro, o sogro é de boa, a minha sogra, ela até acostumava, mas minha esposa falou assim, olha, caça uma casa para alugar, não, mas não, não, caça uma casa, e a minha esposa grávida, quem conhece ela, sabe que ela é brincadeira não, ao descer, eu perdi, eu digo, vixe, agora, eu tinha um mil real, e ela tinha um terreno que valia mil real, eu saí, estava reuniando, subi atrás da minha casa, olhando as placas, nada, cheguei em uma casa, mas o dia a porta disso aqui não vai dar certo, subi, 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 eu sou meninando, cheguei no multé, no mar, os caras jogando sinuco, jogando balagem e tal, e com os cabacetas, eu vou perguntar, que a gente só aqui sabe, da região aqui sabe, conversei, como assim, a paz, você não sabe aonde a minha casa está alugar, ele falou assim, não, eu tenho uma de vender, eu falei, eu quero como, eu quero alugar, não, você tem, você tem um terreno, eu vou abrir, se pô, você tem um terreno aqui, no Zé Guilherme, eu falei assim, pronto, é a terra da minha família, eu quero um terreno lá, no Zé Guilherme, irmãos, e aquela, não é se aquele que o técnico aconteceu? não, eu falei assim, não, eu tenho uma casa para te vender, mas moço, não tem como saber, você tem como, eu vou ter no mil real, e o terreno, você ofende, você por mil real, e o terreno, aí você perde o bebo, o cara está bebendo, monta aqui na monta, que não assumi, não tinha dinheiro de nada, fomos lá naquela casinha, no fundo assim, cheio, perdido, manda, que não é uma casinha no fundo, vocês, naquela aqui, vamos fazer um negócio lá, mas não tem medo do terreno, eu saí de casa no meio do dia, que a mulher abertou, e eu não saio, acho que cheio, eu falei, quando tem umas quatro da tarde, eu voltei, ela estava na porta, e aí? falei, não, eu comprei uma casa, ela falou, você ainda está aqui, gracinha ainda? eu falei, gracinha comigo? falei, não, eu comprei a casa, está aqui a chave, e comprei, pô, dois em pouco, ele falou assim, não tem água, tem luz, tem tudo, fossa, belezinha, e nós realmente, eu fui no cartório, fiz o compre e venda, que era a compre e venda, que tinha trocado uma casa, e na outra, mas não tinha passado o documento, era a compre e venda, comprei, 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 no outro dia, eu voltei, um homem puxou, eu vi os filhos andando, só assim, os filhos andando, o pai assombrado, os filhos andando, que eu lembro, eu vi se estava puxando, era rabiche, não tinha luz não, a água também, e a fossa, ele cavou um pau, e tomou uma tampa, o pai assombrado, é uma beleza, tem homem, até o teatro, até o teatro, para te abençoar, eu recebo, está na minha mão, aí os irmãos, do todo o marido, já montou, quem está examinando, até o meu, segundo, fizeram a fossa, resultaram, o que é isso? não é verdade, não, a gente fica na queda, e não conseguiu comprar, veja irmão, depois, eu falei, eu sei, vocês querem colocar a casa, mas vamos passar a documentação, era com o primeiro, o dono da casa, que eu morava, morava na pedra preta, e eu, quando ele vim, assinar, vim passar a casa do meu nome, ele tinha que passar, a casa do meu nome, o homem, o homem passar por mim, era um negócio, quando o homem veio, de pé da preta, ele bate na Toyota, ele bate, e foi com o caminhão, e morre, o homem veio fazer, para passar papel, a dona da casa, que nós troquemos, queria a casa, que eu morava, porque era, e também, ficava na casa, que era dele, porque era a herança dos filhos, fiquei sem casa, eu digo, meu Deus, e agora, Paulo Sérgio, já sai, não sai, aí a minha fé, atacou, já fiquei, e ele foi, e ele foi bravo, a minha esposa, falou assim, não, o que Deus deu, o diabo não tomou, chamou os irmãos, dos filhos, que Deus está falando, vocês, chamou as irmãs, do ciclo de oração, falou, eu preciso de uma campanha, marcaram o horário, começou na segunda-feira, e até sabe, a campanha, e fora essa casa, eu, morava nem para teitar, já estava pensando, em seu mar, em seu casco,